Boa tarde, Manaus. Boa tarde, cidade querida. Boa tarde, amores do meu coração. Um videozão top aí pra vocês, galerinha do canal. É isso aí. Estamos aqui no Porto de Manaus. Vou mostrar aqui pra vocês os barcos. Carrego, movimento. É isso aí, galerinha. Por aqui que aparecem, que chegam os barcos que vêm do município. Inicoré, Borba, Santarém, Pará, Pelém. Todos chegam e atracam aqui, galerinha. É isso aí. É assim que é a movimentação, galera. Olha os expressos aí. Esses expressos vão para os estérios. Do município aqui, do exterior aqui de Manaus. As expressas. Essas expressas. Isso aí, galerinha. Toda a movimentação aqui do Porto. Bem-vindo a Manaus, pra você que não é de Manaus. Vamos descer a rampa aqui. Acompanhando aí, galerinha. Aqui é a movimentação. Todos os barcos aí que vão de município, Tapauá, Terra Nova. Aí, galerinha. Você pega seu barco, vai para o município. Aqui o transporte é mais por água. É isso aí. Aliás, eu vou estar melhorando aí o áudio dos vídeos. Por enquanto, estamos gravando do próprio áudio da câmera. É isso aí, para vocês conhecerem um pouco aí da nossa capital, das nossas Amazonas. E aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso Aqui é o dia a dia A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera Deixando seu like A CIDADE NO BRASIL 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 Vem buscar a mercadoria Deixar a mercadoria Para ser enviado Para seus parentes Isso aí galerinha Isso aqui é o dia a dia Está aí o nome no papel Você vai entregar E esse que eu mando Aqui não está Nesse aqui É É Isso aí galerinha Esse espresso aqui já está Preparado para Para o interior Tá tirando foto já? Já Olha aí Olha aí Está na batalha Pai Estamos juntos E misturados É isso aí galerinha Quem não for inscrito Vá se inscrevendo Deixe seu like no canal Acione o sininho Para receber todas as notificações E é isso galerinha Estamos juntos Forte abraço para todos Olha aí Guerreiro Batalhador Aqui É isso aí É isso aí galerinha Até o próximo vídeo Forte abraço Só o vídeo que vou Agora aí no canal Pessoal Para você que não é inscrito Se inscreva no canal Vai esmagando o like Deixe seu comentário E é isso hein Vamos arrebentar nos vídeos Para 2019 O canal fica top Forte abraço Fui Fui